Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a Pop Figure da Raven, da série Os 100. Aqui estão os personagens que existem, a Otávia, o Bellamin, a Clarke, o Lincoln e a Lexa. Vamos então aqui a Bri. E temos então aqui a Raven. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.